O projeto existe há três anos. Para o segundo semestre, 36 vagas estão em aberto. O principal objetivo do grupo é desenvolver estratégias para melhorar a vida dos pacientes diagnosticados com Parkinson. Nós somos um grupo de pesquisa e extensão, ou seja, nós pretendemos responder algumas questões relacionadas à doença. O nosso foco é em cima do efeito das terapias alternativas e complementares sobre a progressão sintomática do paciente com Parkinson. E do ponto de vista da extensão, o objetivo da extensão universitária é estender o conhecimento da universidade para a comunidade. O Zéia soube da iniciativa e se inscreveu. Ele tem a doença há dez anos e deposita no projeto a esperança de uma vida com mais qualidade. O senhor já se informou quais são as atividades e o que o senhor vai fazer aqui? Tem uma base, fisioterapia, dança e tem várias atividades que eles fazem aí. O projeto é multidisciplinar, então nós temos professores e alunos da UFPA de diversas áreas que variam, desde a medicina, fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, educação física, dança. Nós temos um grupo que aborda a doença por várias frentes, porque sendo a Parkinson uma doença multissistêmica, a abordagem tem que ser multidisciplinar. Sérgio fez a inscrição, se cadastrou e passou pela triagem. Agora, conta os dias para iniciar as atividades. Eu sei que é uma doença degenerativa, eu sei que não tem cura, que um dia ela vai me vencer, só que eu não vou me deitar. Eu vou fazer o que for preciso para, pelo menos, em quanto mais tempo eu puder cuidar de mim. Nós fazemos uma avaliação global desses pacientes a cada seis meses, nos estágios motores, psicológicos e cognitivos desses pacientes. E tanto em testes motores quanto psicológicos e cognitivos, nós temos observado uma melhora significativa nesse grupo de pacientes, que nós acreditamos ser induzida pela terapia, pela abordagem terapêutica. As inscrições estão disponíveis no site do projeto. Os atendimentos voltam em agosto e são todos gratuitos. Exclusivamente pelo nosso website, www.grupoparkinson.org, clica na aba Participe e preenche a ficha de paciente. Essa mensagem chega para a gente e a gente entra em contato. A gente pede que preste bastante atenção em colocar o seu contato direitinho, telefônico ou e-mail, para que a gente consiga entrar em contato com o paciente, para marcar entrevista, avaliação e para fazer o ingresso desse paciente no nosso programa.